Estava vindo do meu serviço, da pesca, né? Aí eu deparei com aquele monte de gente boiada em cima d'água, né? Pedindo socorro. E me desesperei, né? De ver aquele monte de gente, senhoras de idade, senhor, crianças. E que eu pude socorrer, eu socorri, mas morreu muita gente. Parecia ser mais um dia normal para o pescador José Cardoso Lemos, de 49 anos, mais conhecido como Seu Zezinho. Ele estava saindo para pescar de manhã, quando um amigo avisou que um barco tinha naufragado. Eles acharam que era barco de pesca, com poucas pessoas, coisa que é mais comum na região. Ao chegarem no local e avistarem a lancha com mais de 80 pessoas, Seu Zezinho agiu instintivamente, jogou todo o seu material de pesca na água e se lançou no resgate. Seu Zezinho foi responsável por evitar que uma tragédia maior acontecesse. Ele foi quem salvou 50, das 66 pessoas resgatadas. O senhor salvou 50 pessoas? 50 pessoas e... 9 mortos. O caso também teve repercussão em várias mídias. Ele merece muito. O Zezinho recebeu um prêmio em Londres. O prêmio por bravura excepcional no mar, da Organização Marítima Internacional. E isso não termina por aqui. Um gesto nobre do Fritz Paixão ajudou a mudar a vida do pescador Zezinho. O Fritz deu uma casa pra ele. E é por isso que eu estou dizendo agora que eu vou te dar a sua casa de volta. Você vendeu pra que de fato você pudesse salvar a sua própria vida e fazer o seu tratamento. É o mínimo que eu posso fazer pra compensar toda essa perda que você já teve e toda a bondade que você fez em salvar tantas pessoas, tantas vidas. E eu vou agradecer de coração que se eu pudesse chegar aí com você eu lhe dar um abraço. Com certeza. E nós abrimos uma vaquinha aqui na voa para o Zezinho. E a meta foi batida. A vaquinha serviu pra que ele recuperasse seus materiais de pesca e voltasse a fazer o que já é tradição em sua família. Pescar. Agradecer principalmente a Deus que a gente já tem uma ativa de novo aqui, né? Voltemos de novo e agradecer a todos, né? Que nos ajudaram, né? Que nós nos ajudamos até hoje. E agradecer mesmo coração a todos que ajudaram a nós, né?